Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito e eu sou especialista no mercado imobiliário. Se você está inseguro para dar um passo importante e conquistar de vez o sonho da casa própria, esse vídeo é pra você, então fica ligadinho. Entenda uma coisa, a melhor segurança que você pode proporcionar pra sua família neste momento é estar morando no que é seu, na sua casa própria. E pensando nisso, para lhe dar mais confiança e tranquilidade, a Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que todos os seus clientes que adquiriram financiamento habitacional de imóveis novos poderão postergar o primeiro vencimento da prestação para 180 dias, ou seja, 6 meses pra você começar a pagar o financiamento. Sensacional, não é mesmo, gente? Então, o que você está esperando para abandonar de vez o aluguel e dar segurança e conforto para a sua família? Se você quer fazer a sua aprovação de crédito já com as novas condições da Caixa Econômica Federal, entre em contato com a gente que nós temos o maior prazer em lhe ajudar. O sonho da casa própria é agora, gente! Bem, é isso, pessoal! Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui pra gente que a gente vai te responder, tá bom? Espero ver você aqui pra poder te ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!